Ligeiramente grávida, super grávida, todos os testes deram positivo. Magali, isso é tudo que eu queria na vida. Ficar grávido? Não, desempenhar o papel de pai na vida real. Mas escuta, você tá desempregado e além do... Não, qual o problema, Magali? É o profil e a gente se vira. Escuta, delicioso. Magali, Magali, você é a mulher da minha vida. Que loucura, isso tem acontecido mesmo com camisinha. Não, mas quando é pra ser, não tem jeito. Magali, agora a gente vai ser uma família de verdade, Magali. Peraí, esse filho não pode ser meu? Não deu tempo? É isso que eu tô tentando dizer, ó. Então quem é o pai do nosso filho, Magali? Não, paulista, você não precisa ficar aturando isso daí, não, tá bom? O que que eu sei foi no teu lugar? Não, mano, deixa que eu vou. Assim é bom, porque aí eu sei o que tá rolando. Segura, né? Te deixo. Valeu, paulista, obrigado. Agora me diz, cara. Como é que eu podia imaginar que ela ia ter uma reação daquelas? Eu fui dar ouvidas espanacas e me dei mal. Agora já era, né, cara? É, mas eu não me conformo. O pior de tudo foi quando ela veio pegar a carteira comigo, cara. Me deu uma tremedeira. Teve uma sensação esquisita. Foi aí. Foi aí que eu percebi que eu tava completamente afim dela, cara. Só de pensar que ela tá com raiva de mim, eu fico doente. A paulista, eu não consigo mais viver sem ter isso, cara. Mas só você pode me ajudar. Eu? É. Olha, ela te considera pacas, cara. Ela já falou várias vezes pra mim que você é como irmão pra ela. Vai, paulista, ajudaram. Ajudaram a limpar a barra com ela. Eu fico te devendo a essa cara. Vai. E agora, brother, o que eu faço? Você tem que se abrir com a Denise, cara. Olha, essa sujeira já foi longe demais, cara. Se você não tomar uma posição logo, vai ser pior pro Goto, que tá jogando limpo e aberto. Mas se eu me abrir com ela na sinceridade, ela disser que não quer nada comigo? Você parte pra outra, cara. E para de sofrer à toa. Mas ela é a mulher da minha vida, brother. O Goto também acha a mesma coisa, paulista. Vai ser ela que vai ter que decidir essa parada. E quanto antes, vai ser melhor pra todo mundo. Não precisa de tempo, cara. Ela tem que deixar de me ver como um irmãozinho, como um melhor amigo. Droga. Por que esse Goto foi aparecer logo agora? Também não é assim, né, paulista? Olha, você conhece a Denise há muito tempão. E o Goto também. Só que agora que eles foram ver o que se gostam. Aconteceu. Você tem razão. Perdi o maior tempo passo. Agora é tarde. É tarde pra ficar aí, chorando pelos cantos. Você gosta da gata? Então batalha, cara. Corre atrás dela. Se der, deu. Se não der, não deu. Você tem razão. Você tem razão. Você tem razão. Você tem razão.